Legislatura, a presidência informa que estão presentes os deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Coronel Santos. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da área da reunião anterior, considera para aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se detina a apreciar a matéria constrada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para entendimento. Estão suspensos os trabalhos. Doutora Bente. A correspondência, ofício do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil, prestando informações relativas ao requerimento 10.325 de autoridade e deputada, informando que os concursos públicos da PCMG se baseiam em integralmente na legislação vigente e em instruções do Tribunal de Contas. Esse pessoal bem-diviso garantiu que os concursos públicos sejam autossuficientes. Destacou que desde o ano 2003, cláusulas restritivas, popularmente conhecidas como cláusulas de barreira, foram delineadas de forma a tomar eficientemente exequível concurso, face ao planejamento e valores inerentes ao desempenho das atividades, tempo e vagas disponibilizadas pelo que tal dinâmica encontra-se em amparo constitucional e, inclusive, já cancelada pelo Supremo Tribunal Federal. Requerimento 10.419 de autoridade e deputada, informando que o governo autorizou, provendo de nove cargos, nove cargos para a carreira de mérito legista. 10.662, esclarecendo que o edital 04-2021 estabeleceu por linha de corte a fase de prova da digitação. Serão convocados os candidatos classificados até a classificação de 1.191. O professor Henrique Caputo Rezende, do Corpo de Bombeiros Militar, prestando informações relativas ao requerimento de autoridade e deputada, informando que, por meio do edital 11-2021, foram oferecidas 145 vagas para ingressos na instituição, que a homologação do referente do concurso ocorreu no dia 25 de 2 de 2022, com a convocação de todos os 145 aprovados para efetivação da matrícula. Oficio também respondendo o requerimento 10.327-2022, esclarecendo acerca de alguns conteúdos do edital 10-21, quantitativo de 21 vagas. 10.328-2022, de autoridade e deputados esclarecendo que o consoano artigo 103 da lei estadual, que contém os estatutos militares, a promoção e a graduação de primeira saída, inicia-se no 10º ano base, observando o caso concreto. Oficio Rogério Greco, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, de autoridade e deputada, informando que, em 4 de 1 de 2022, foram nomeados todos os 111 candidatos classificados dentro do quadro de vagas previstas para o concurso do edital Sejusp. 10.743, de autoridade e deputada. O deputado Alegrilo, informando que todos os coletivos balísticos vencidos foram trocados em observância a seu prazo de validade, e atualmente nenhuma unidade do sistema prisional pode possuir balístico vencido em sua carga patrimonial consoante de diretriz contida no memorando. 10.761, de autoridade e deputada, informando que o sistema de registro de eventos de defesa social redes é uma base de dados integrada entre a Sejusp e os demais órgãos de segurança integrados, pelo que algumas das informações destacadas na Lei 23.753, já podem ser extraídas desse sistema, ressaltando e tentando que, no momento, os seguintes dados ainda não podem ser extraídas do Rédito, nome ou sigla do país de fabricação, número de fabricação, se a arma não estiver incluída no sistema de numeração, serial, fotografia, colorida da arma ou da munição apreendida, identificação do servidor responsável pelo recebimento da arma. O presidente da senhora Flávia Fátima Lopes, da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento 10.741, de autoridade e deputado de Alegria, esclarecendo que, como experiências de todas, de frutos e esforços integrados envolvendo recursos do Executivo provenientes de militares parlamentares e federais e de convênio com órgãos públicos e federativos, a implementação de ferramentas gerenciais e tecnológicas, o fortalecimento da gestão de cadeia e de suplementos de colisbolizos, visando a eficiência eficaz no gerenciamento das atividades, aquisição. Também respondendo ao requerimento 10.756, de autoridade do deputado Cristiano Silveira, informando que, nos anos mais recente, promoveu esse princípio programa de reestruturação refletido no projeto de rearticulação operacional. O professor Edson José Pereira, presidente da Associação dos Alegados, manifestando, contrariamente ao preto dos períodos criminais, de desvinculação da Polícia Civil, sem perda de prerrogativo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito de apreciação do plenário, sobre a mesma Projeto de Lei 94-2019-1, de autoridade do deputado Coronel Santo, que autoriza o Poder Executivo a criar as escolas cívicos, militares e militares e das outras providências. Na qualidade, relator passa a emitir o meu parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 94, na forma do substitutivo número 1. Número 2, a seguir apresentado, dispõe, substitutivo número 2, dispõe sobre a adoção do modelo de escola cívico-militares do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa decreta, artigo 1º, o Poder Executivo poderá adotar o modelo de escola cívico-militar no Estado. Parágrafo único, para fim dos dispostos do CAP, poderá ser realizada a criação ou convenção de escola em funcionamento do Estado, para o modelo de escola cívico-militar, priorizando-se aquelas situadas em regiões de maior incidência de criminalidade e vulnerabilidade social. Artigo 2º, a gestão administrativa e disciplinar de escolas cívico-militares do Estado será exercida por militares do quadro de oficiais de prazo da reserva. Artigo 3º, no caso de municípios que aderirem ao modelo de escola cívico-militar, a sessão de militares nos termos do artigo 2º, dependerá de autorização expressa do comandante-geral da Polícia Militar ou do comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Parágrafo único, para fins do CAP, as despesas de remuneração adicional de pessoal decorrente de reconvocação de militares para atuar em escolas cívico-militares, correrão as despesas do respectivo município. Artigo 4º, aos militares encarregados da gestão administrativa e disciplinada das escolas cívico-militares, serão oferecidas atividades voltadas para a sua formação e capacitação, que abrangerão 1º, conteúdos didácticos pedagógicos e gestão educacional que considerem valores cívicos de cidadania, de moral e civismo e de ensino e culto dos hinos nacional da bandeira e da independência, bem como dos hinos do Estado e do respectivo município. 2º, capacitação profissional direcionada ao trabalho com jovem. 3º, padrões de ensino e modelos pedagógicos empregados nos colégios militares do Exército, na Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar, nos ensinos fundamentais e médios. 4º, tecnologia voltadas ao planejamento e as boas práticas gerenciais das escolas cívico-militares. Artigo 5º, para a implementação do modelo de que trata essa lei e até a entrada em vigor da regulamentação pertinente, serão utilizados os regulamentos normativos específicos do colégio tiradento da Polícia Militar. Artigo 6º, essa lei, essa lei entrevigou na data de sua publicação, sala das comissões 24 de maio de 2022, este é o parecer, em discussão o parecer. Para discutir, Sr. Presidente. Uma palavra para discutir o autor da matéria, deputado Coronel Sando. Obrigado, presidente, obrigado, deputado João Leite. Esse foi o primeiro projeto que eu apresentei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, assim que eu tomei posse. E fiz com muito orgulho, dentro daqueles que eu priorizei, porque eu considero que a educação de qualidade é o que nós temos a oferecer às nossas crianças e aos nossos jovens. E o modelo cívico-militar já está mais do que comprovado, ele é de sucesso. Cito como exemplo que famílias da nossa Minas Gerais inteira fazem filas às portas do Colégio Tiradentes da Polícia Militar para matricular os seus filhos, e não tem vaga suficiente. E mesmo assim, o Colégio Tiradentes da Polícia Militar é destinado a um público específico, estabelecido em lei, e são filhos, são dependentes de militares do Estado de Minas Gerais. Assim que o presidente Bolsonaro assumiu o governo, também em 2019, uma das primeiras medidas foi a criação do Programa Nacional de Escola Cívico-Militares. A ideia que nós reproduzimos aqui em Minas Gerais tinha e tem o mesmo objetivo de oferecer educação de qualidade nessa metodologia a exemplo do que são os colégios militares administrados com gestão do Exército Brasileiro. E olha, o que são militares para nós? São aquelas pessoas, sejam das Forças Armadas, Exército, Marinho ou Aeronáutica, sejam das Polícias Militares, sejam do Corpo de Bombeiros Militar, são aquelas pessoas que estão 24 horas por dia à disposição de nos proteger. Então isso só tem um nome, são heróis. E esse modelo visa fazer com que nossas crianças e nossos adolescentes se encontrem todos os dias com esses heróis e ali aprendam, assimilem o que eles têm de valor, que é a nossa vida, o nosso modo de proceder no trabalho e também cotidianamente, que são exemplos saudáveis. E oferecendo isso para um número maior de mineiros, eu sempre disse, não temos condição de transformar todas as escolas no modelo cívico-militar. Mas nem é esse o objetivo. O objetivo é ter também, junto ao sistema estadual de ensino e junto aos sistemas municipais de ensino de todos os 853 municípios de Minas Gerais, essa escola cívico-militar que atendam aqueles que queiram lá se matricular e aquelas famílias que queiram que seus filhos lá frequentem, que não é obrigado. E a gente está priorizando ainda, inclusive, as áreas de maior incidência criminal e onde as pessoas têm maior vulnerabilidade social. Por isso que hoje é um dia muito importante como legislador, porque eu elegi esse projeto como o mais importante para mim dessa legislatura. E se aprovado aqui, eu acredito que vai ser, e depois aprovado em plenário e transformado em lei, nós teremos muitas possibilidades no futuro de melhorar a educação aqui em Minas Gerais, que é o que nós precisamos. Por isso, senhor presidente, eu encerro agradecendo a gentileza de vossa excelência de ter colocado em pauta, de ter trabalhado um parecer adequado, de forma que a gente tenha uma legislação estadual que atenda aquilo que nós propusemos, que ao final é integrar mais crianças e adolescentes ao modelo cívico-militar e assim prepará-los para a vida adulta de resultados, de eficiência e de cidadania. Muito obrigado. Agradecemos as considerações, deputado Coronel Sandro. Eu passo a palavra para discutir o nosso deputado João Leite. Obrigado, presidente. Eu queria parabenizar o deputado Coronel Sandro por essa iniciativa. É interessante, coisas tão importantes recebem uma demora como essa para, na Assembleia Legislativa, ter seus pareceres e tramitar nas comissões até chegar ao plenário. Primeiro, eu creio que é muito importante os colégios militares, cívico-militares, porque, infelizmente, o nosso país hoje tem uma organização criminosa e sempre o alvo é o policial ou seus familiares. Então, os filhos dos policiais estudando numa escola que dê a eles toda a segurança em relação a essa associação criminosa que se organizou no Brasil e tem como alvo os nossos policiais e seus familiares, é fundamental a iniciativa do deputado em relação a essa questão. Há um tabu, deputado Coronel Sandro, no nosso país, de que, se estudar com militar, a pessoa ficará violenta, vai pegar em armas. Eu não estudei em colégio militar, mas servi o Exército Brasileiro e sou hoje considerado um soldado ilustre no 12º Batalhão de Infantaria. Fui atirador de morteiros, excelência, mas atirei também com fuzil e atirei com revólver também. A gente tinha que cuidar das nossas armas, eu desmontava as armas, montava com perfeição. E, deputado Coronel Sandro, depois que eu saí do Exército, apesar de ter um pai policial, eu nunca mais coloquei a mão numa arma, porque o militarismo ensina a responsabilidade com a arma. ensina também que o militar, ele não pode abandonar a arma dele, porque a qualquer momento ele vai estar a serviço da população. Eu lembro de um amigo meu no Exército que deixou a arma para trás. Eu saí do Exército e ficou lá mais dois anos que deixou a arma para trás. Está errado o Exército? Não. Era a preparação dele, porque a arma é importante para o militar. A qualquer momento ele pode sofrer um ataque, ou alguém próximo dele da população sofreu um ataque, e não tem jeito. O militar vai intervir em favor da população. Então, eu queria parabenizá-lo por essa iniciativa, tem todo o meu apoio para que a gente tenha a possibilidade de ter os filhos dos nossos militares em segurança, e também muitos daqueles que reconhecem esse papel fundamental dos militares no nosso país, e desejam também que os filhos tenham essa educação dos colégios militares, cívico-militares, como V. Exª colocou, aqui. Parabéns. Tenho o meu apoio e tenho o meu voto. Excelência. Eu queria, também da mesma forma, deputado João Leite, cumprimentar o autor, o deputado Coronel Sandro, que com a sua perspicácia, a sua vivacidade, nós podemos falar desse termo, o João é veterano, né, Sandro? Sabe o que é. Então, sabe exatamente o que é o termo militar-vivacidade, né, essa astúcia, essa, enxergou essa lacuna, né, que é muito importante. Me fez lembrar, deputado Coronel Sandro, V. Exª falando, V. Exª, um pouco mais jovem que eu, e eu um pouco mais jovem que o deputado João Leite, do meu tempo, onde eu estudava na Escola Estadual Geraldo Jardim Linhares, ali no bairro Madre Gertrudes, eu morava na cabana, João Leite morou na Vila Oeste muito tempo, e estudando aqui na Escola Estadual Geraldo Jardim Linhares. Toda sexta-feira, nós tínhamos, logo na chamada, às sete horas da manhã, as turmas se formavam no pátio, cantavam o hino nacional, hasteavam a bandeira, e eu lembro que ainda no estilo fundamental, nós tínhamos estudo de OSPB e Morais Cívica. Então, era nos ensinado cultuar os símbolos nacionais, a bandeira do Brasil, a bandeira de Minas, a canção da independência. Não sabia eu, deputado João Leite, que eu ia cantar tantos hinos dentro do quartel ao longo de 15 anos. E esses ensinamentos, deputado João Leite, a gente não esquece, nós carregamos, são valores que se perderam e que, por muito tempo, eu posso aqui, eu queria, e de até a minha assessoria, que a parte da minha fala fosse, inclusive, difundida nos meus meios de comunicação, nas minhas redes sociais. Mas, durante muito tempo, gerações foram enganadas. Gerações foram levadas ao engano com parte de uma clartia artística, por uma parte da imprensa, e também conduzida por uma liderança, uma geração de líderes políticos, que nos mostravam que o caminho era outro. Como nós sofremos, deputado João Leite, pela influência de que hoje eu chamo da esquerda opata. que é uma esquerda doentia, uma esquerda que pega a ideologia de gênero nas escolas, é uma esquerda que prega o esfacelamento da família, é uma parte dessa ideologia voltada ao desrespeito ao culto religioso, a própria liberdade de expressão e que jogou na lama os valores cívicos que nós tanto gostaríamos de ser reerguidos. O projeto do deputado coronel Sandro, na prática, ele é uma semente que está sendo plantada, uma semente podendo aquele gestor municipal firmar convênios para resgatar este outro lado, junto ao governo do Estado. voltar a ter ensinamento do que é o civismo, do que é a bandeira, do que representa a bandeira, do que é o hino nacional e demonstrar o mínimo de patriotismo, deputado João Leite, é o mínimo que uma escola pode ensinar aos seus alunos. Obedecer pai e mãe, o tanto que eu gosto, deputado João Leite, farei 58 anos de idade, agora dia 30 de maio, eu não consigo dirigir a minha mãe sem tomar benção, eu não consigo. Ah, mas o que é isso? Um gesto de respeito, de carinho, de consideração, de amor a tudo aquilo que o pai e a mãe representam para a gente. Então, o deputado coronel Sandro está fazendo isso, ele está plantando uma sementinha, talvez ele não vai ver os frutos fecolhidos, deputado Coronel Sandro, assim como tantas leis que nós aprovamos aqui. Mas tenha certeza, foi com muita honra que eu avoquei a relatoria dessa matéria por saber que vossa excelência plantou uma semente do bem. Encerra-se a discussão do projeto de lei. Em votação, o parecer, os senhores deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia que compreenda a discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gustavo Mitre, 11.079, e do deputado Ligrilo, 11.122. Em votação, os requerimentos, os senhores deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Passo a presidência dos trabalhos ao iluso do deputado João Leite, considerando os requerimentos 11.091. Só isso mesmo. Na verdade, faltou aqui um requerimento do deputado Ligrilo. É 11.122 e 11.123. Só para reafirmar aqui o aspecto formal em votação, ambos os requerimentos, os deputados com a própria, permanece com cinco anos. Passa a presidência do trabalho do deputado João Leite, considerando o requerimento de minha autoria. Assumo a presidência e coloco em votação o requerimento número 11.091.2022, que requer, seja formulado o voto em votação do deputado. A presidência do deputado Documentos falsos e um carro Em votação, requerimentos Deputados que concordam Permaneçam como se encontram Está aprovado o requerimento Retorno o comando dos trabalhos Ao presidente da Comissão de Segurança Pública Da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Deputado Sargento Rodrigues A presidência suspende por dois minutos para o entendimento Para discutir As condições de trabalho dos servidores da Polícia Penal Do Estado de Minas Gerais Considerando-se os recursos humanos Hoje disponíveis notadamente em razão Do falecimento do policial penal Um ato Soares Fonseca Em 17 de maio de 2022 Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos Um ato Soaresca